Muito bem, voltando aqui, pessoal, agora a gente vai conversar sobre a disciplina de análise e design, que é o foco, é a ênfase que é dada aqui durante a fase de elaboração do RUP. Antes de eu começar, só queria lembrar a vocês que esse curso de engenharia de software, ele tem uma aula específica de análise e projeto orientado a objetos. O que a gente vai ver aqui agora é a visão do RUP sobre essa disciplina específica, basicamente os papéis envolvidos, os artefatos e para que ela serve, o que é feito aqui dentro. É a visão que vocês precisam para resolver questões de RUP sobre análise e projeto. Mas análise e projeto são atividades de engenharia de software amplas, então por isso que a gente vai ter uma aula só disso daqui. A gente vai estudar o que são classes de análise, o que é que você faz durante a análise, o que é que você faz durante o projeto, que diagramas você gera, modelos arquiteturais, como por exemplo, arquitetura em três camadas, arquitetura MVC, arquitetura web. Tudo isso a gente vê na disciplina e na aula, na verdade, de análise e projeto orientado a objetos. O que a gente vai ver aqui é um resumo da visão do RUP sobre essa disciplina e o que acontece dentro dela. Então vamos lá, olha só. Análise e design pessoal, objetivos, transformar os requisitos em um projeto do sistema a ser criado. Então o grande objetivo é isso daqui. Já que você tem o seu modelo de casos de uso, os seus requisitos detalhados, ou pelo menos um subconjunto deles, dependendo em que momento você se encontra, em que fase você está, Então você tem condições agora de pegar esses casos de uso e realizar esses casos de uso em termos de projeto do seu sistema. Porque percebam, os casos de uso, enquanto requisitos pessoal, você não tem detalhamento de como eles acontecem, como é que eles serão implementados dentro do seu sistema. Nós nunca colocamos detalhes de implementação em requisitos, em casos de uso. Nós sempre focamos no que o sistema faz e não como ele calcula, como ele processa, quais são os métodos que ele utiliza para realizar aqueles passos do caso de uso. Aqui não. Aqui na análise projeto, nós pegamos esses requisitos e aí sim, vamos mostrar como é que eles se realizam por debaixo dos panos. Que objetos se comunicam, por quantas camadas eu estou passando, que mensagens são passadas entre os objetos, quais são os métodos invocados e assim por diante. É isso que eu estou falando nesse primeiro bullet, transformar os requisitos agora num projeto do seu sistema. O que mais? Desenvolver uma arquitetura refinada para o seu sistema. Ok. Os papéis pessoal, os artefatos, todos relativos à arquitetura aqui do RUP, como por exemplo o próprio arquiteto de software, o projetista, os documentos que a gente já viu, como protótipos, modelo de design e assim por diante, todos eles aparecem aqui na disciplina de análise e design com esse grande foco de estabilizar, de refinar a arquitetura que você vai utilizar no seu sistema. E aí, adaptar o projeto para que corresponda a um ambiente de implementação, considerando restrições de tecnologia. De novo, lá nos requisitos, lá nas disciplinas, por exemplo, de modelagem de negócios, na própria disciplina de requisitos, nós não consideramos restrições tecnológicas específicas. Ou seja, como é que você vai implementar aquilo em termos de tecnologia, em termos de arquitetura, em termos de camadas, coisas desse tipo. Lá nós estamos preocupados com as necessidades do cliente, as necessidades dos usuários, o que é que o sistema tem que fazer, o que é que ele deve fazer. Tá certo? Aqui não. Aqui você pega esses requisitos e diz, beleza, a gente tem esses requisitos aqui, como é que a gente consegue fazer isso daqui? Como é que a gente consegue implementar em termos tecnológicos? É isso daí, é adaptar o seu projeto, agora considerando restrições de tecnologia. Muito bem, já que eu estou falando sobre isso, pessoal, cabe um comentário aqui. Vocês estão percebendo que, na verdade, essa disciplina, ela cobre dois tipos de atividades distintos. Análise e design. Design a gente pode traduzir para projeto em português, tá, pessoal? Apesar do nome ter ficado como design no RUP, mas a gente pode chamar isso de análise e projeto sem problema nenhum. Então, são duas atividades distintas, análise e projeto. Acho que eu já comentei com vocês, e a gente vai ver isso na nossa aula de análise e projeto. Análise significa você entender o problema. Você vai gerar um modelo inicial do seu sistema, com as principais características, as partes envolvidas, como elas colaboram entre si e assim por diante. Mas, por exemplo, sem considerar a tecnologia que você vai utilizar. Os modelos que você gera na atividade de análise, eles são conceituais, eles são em nível abstrato, eles estão mais próximos do mundo natural, certo? Já nas atividades de projeto, você vai considerar restrições tecnológicas. Você vai agora especificar uma solução. O problema você já entendeu. Agora você vai cuidar da solução. Você vai considerar toda a tecnologia que constitui o seu sistema, todas as restrições de implementação, os mecanismos que você vai utilizar e assim por diante. Então, são duas coisas diferentes. Apesar de as atividades aparecerem como uma disciplina só aqui no RUP, se você quebrar isso daí, análise é um conjunto de atividades e projeto é outro conjunto de atividades. Análise cuida de entender o problema, gerar modelos conceituais. E projeto cuida de especificar a solução, modelos concretos, considerando toda a tecnologia que você vai utilizar. Bom, isso tem a ver justamente com aquele último trecho que eu falei para vocês. Adaptar o projeto para que corresponda ao ambiente, considerando restrições de tecnologia. Na verdade, aparece na disciplina de análise e design, mas se a gente for ser rígido, se a gente focar em uma atividade específica aqui, quem faz isso é projeto, é atividade de design, considerar restrições de tecnologia. E para o RUP, pessoal, tem um detalhe aqui, eu já vi sendo cobrado em prova, as atividades de análise, elas são opcionais. Por quê? Se você quiser passar diretamente para o projeto do seu sistema, você pode. De novo, a análise está indo em um nível mais alto para entender o problema, mas se você quiser passar direto para a solução, direto para o design, o RUP permite que você faça isso, ele diz que as atividades de análise são opcionais. Aí você me pergunta, então, qual é a vantagem de eu executar atividades de análise? Se eu vou perder mais tempo com isso, vou ter que alocar pessoas para fazer isso. A vantagem é o seguinte, pessoal, a vantagem de você ter um modelo em nível de análise, a gente chama assim, em nível de análise, é que ele fica mais próximo do negócio que você está modelando, enquanto o projeto já está muito próximo do código. Ou seja, se você partir direto para o projeto, pessoal, não tiver um modelo de análise feito, se a tecnologia que você utiliza mudar, e a gente sabe que tecnologia está mudando toda hora, o seu modelo de projeto vai ter que mudar também. Pode ser que isso não seja interessante para você. Está certo? O seu modelo de projeto, ele é todo dependente de tecnologia. O seu modelo de análise, não. O seu modelo de análise, ele só depende do negócio, do mundo real, do problema que você está analisando. Por que vocês entendem que um problema, ele pode ser solucionado de diversas formas, pessoal? Sei lá, o problema, o exemplo que eu sempre utilizo, é automatizar as matrículas de uma universidade. Então, vai ter lá, aluno, professor, matrículas, pô, beleza, tranquilo, esse é o problema. Você pode gerar um modelo de análise para isso. Então, você vai ter lá, objetos de análise, classes conceituais, que representam esses conceitos do negócio que você está modelando. Aluno, professor, matrícula, disciplina, e assim por diante. Beleza, isso não vai mudar. Enquanto o seu problema não mudar, enquanto o seu problema não for, sei lá, automatizar um hospital, automatizar um estacionamento, garagem, enquanto o seu problema for automatizar matrículas de uma universidade, isso não vai mudar. Beleza? Então, o seu modelo de análise, ele é muito mais estável do ponto de vista de negócios. Enquanto o modelo de projeto, ou seja, as atividades que você executa na disciplina de design, considerando só design, é totalmente dependente de tecnologia. Então, esse mesmo problema de, por exemplo, automatizar as matrículas de uma universidade, você pode resolver com N tecnologias. Você pode fazer isso em Java, com Oracle. Você pode fazer isso em .NET, com SQL Server. Você pode fazer isso com linguagens que nem orientadas a objetos estão. Certo? Essa é a diferença entre análise e projeto. Análise está mais próximo do mundo real, projeto mais próximo do mundo computacional, e por isso, considera essas restrições de tecnologia, o RUP diz que as atividades de análise são opcionais. Se você quiser passar diretamente para as atividades de projeto, você pode, mas isso tem vantagens e desvantagens, como eu acabei de explicar. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Então, os papéis, as atividades que ocorrem aqui dentro, e os principais artefatos. principais papéis e atividades primeiro, pessoal, qual é o principal papel aqui, que a gente poderia dizer, de mais alto nível, da disciplina de análise e projeto? O arquiteto de software, já que aqui dentro da fase de elaboração, a gente tem uma grande ênfase nessa disciplina, e um principal objetivo da fase de elaboração, estabilizar a sua arquitetura, então é lógico que o arquiteto de software, que é o cara que projeta a sua arquitetura, vai ser um dos principais papéis envolvidos aqui. Agora, o arquiteto de software, pessoal, ele é o cara que estabelece a estrutura geral, das visões arquiteturais do seu sistema. A visão do arquiteto, ela é ampla, ela não é detalhada. O arquiteto, ele não está preocupado com, por exemplo, todos os casos de uso do seu sistema. Ele não vai projetar, diagramas de sequência, de comunicação, para cada um dos casos de uso do seu sistema, por exemplo. Ele está preocupado com essa visão geral, essa macro-organização do seu sistema. Então, ele vai pegar lá os casos de uso críticos, por exemplo, mais complexos, e projetar a sua arquitetura em cima deles. Está certo? É uma visão ampla. Beleza. E onde é que está o detalhe, então? Já que o arquiteto tem a visão ampla, quem é que tem a visão detalhada? O detalhe de cada caso de uso é projetado pelo designer. A gente poderia traduzir isso aí para projetista. Aparece como designer no ROOP, mas poderia ser traduzido para projetista também. É esse cara que vai analisar e projetar cada caso de uso em termos de classes que vão colaborar entre si para realizar esses casos de uso. Então, está lá. O segundo papel que eu estou destacando para vocês, lembrando que não são esses três papéis só aqui que aparecem lá, pessoal. Lembra disso daí. Isso aqui são só os principais. Vão ser essas atividades aqui, do designer. Analisar casos de uso, projetar casos de uso. e projetar subsistemas do seu sistema como um todo. Está certo? Por fim, a gente tem o projetista de banco de dados, que é o cara que vai gerar os seus modelos lógicos, físicos da sua base de dados para guardar entidades persistentes do seu sistema. Muito bem. Artefatos importantes aqui, pessoal, dessa disciplina de análise e design para o marco que a gente está buscando alcançar aqui na fase de elaboração. Os protótipos. Falei para vocês sobre eles, olha. E aí a gente pode dividir os protótipos em algumas categorias aí que o RUP nos mostra, tá? O conceito de protótipo é sempre o mesmo, pessoal. É provar algum conceito. É esclarecer algum conceito. E aí o RUP categoriza da seguinte forma. Eu posso categorizar quanto ao que exploram ou quanto ao resultado dos protótipos. Quanto ao que exploram, os protótipos podem ser comportamentais, que basicamente vão enfatizar a exploração de comportamentos do seu sistema, ou estruturais, que vai explorar algumas questões arquiteturais ou tecnológicas do seu sistema. Quanto ao seu resultado, isso aí a gente já estudou na nossa primeira aula de engenharia de software, os protótipos podem ser exploratórios ou evolutivos. Isso já caiu em prova, hein? Protótipo exploratório é aquele que é descartado depois que ele fica pronto. Também chamado de protótipo descartável ou de descarte, tá? Geralmente você usa esse tipo de protótipo, pessoal, como a gente estudou lá na nossa primeira aula de engenharia de software, para ele citar algum requisito complicado, esclarecer, tornar esses requisitos mais claros, tá certo? E aí depois que ele serve o seu propósito, que é justamente esclarecer esses requisitos, você pode descartar ele depois. Mas, do outro lado, tá? Por outro lado aqui, você pode ter os protótipos evolutivos. Aí é o contrário, né? São aqueles que você não joga fora depois. Você vai gradualmente evoluindo eles para eles se tornarem um sistema real. O RUP considera, então, protótipação evolutiva e protótipação descartável, usando esses nomes aí, né? Protótipos exploratórios ou evolutivos. A gente já estudou isso na nossa primeira aula de engenharia de software, beleza? O que mais? O documento de arquitetura de software, claro, né? É justamente o arquiteto que vai ser responsável por ele. E o modelo de design. Então, olha só. O modelo de design aqui, pessoal, detalhando para vocês, é um modelo que descreve as realizações dos casos de uso e serve como abstração do modelo de implementação. Falei sobre esse modelo para vocês, né? De novo, se lembrem, se eu estou falando de modelo, ele é um agrupamento de artefatos. Então, lá dentro eu vou ter classes, eu vou ter outros diagramas, como diagramas de pacotes, eu vou ter diagramas de sequência, posso ter diagramas de implantação, posso ter diversos tipos de diagramas aqui dentro, cada um deles considerado aí um artefato, né? Para a gente colocar agrupado nesse grande artefato que a gente chama de modelo de design, tá? Então, já que você tem os seus requisitos esclarecidos, delicitados, Aqui, na análise e no projeto, no seu modelo de design, você está preocupado em mostrar como esses requisitos se realizam. Na disciplina de requisitos, você está preocupado em mostrar o que o seu sistema faz. Aqui na disciplina de análise e projeto, você está preocupado em mostrar como o seu sistema faz tudo isso, em termos de objetos, de classes, de camadas, de tecnologias, e assim por diante. Tudo isso você pode encontrar no seu modelo de design. Ok? Muito bem. Então, relação da disciplina de análise e design com outras disciplinas. Primeiro, com a modelagem de negócio. E aí, começa a ficar um pouco repetitivo aqui, né, pessoal? A ideia é sempre muito parecida. A disciplina de modelagem de negócio vai fornecer o contexto organizacional para o seu sistema. Ou seja, você vai entender como é que o negócio da organização-alvo funciona, os processos de trabalho dela. Você precisa saber isso para projetar uma arquitetura robusta, projetar uma arquitetura que seja adequada ao propósito? Claro! Não adianta você passar direto da conversa lá com o usuário, com o cliente, para projetar a sua arquitetura. Você precisa modelar o negócio. Você precisa, por exemplo, olha aí, a segunda disciplina que se relaciona. Entender os requisitos, ter a visão das funcionalidades, a você considerar em termos de implementação. Certo? E aqui, na disciplina de requisitos, tem uma palavrinha aí, chave, fornece a visão das funcionalidades críticas a serem implementadas. Tudo bem, que aqui na análise de projeto, a gente pode considerar todas as funcionalidades. Se você quiser, você pode gerar diagramas para cada uma delas. Beleza, você pode. Mas, mais do que isso, você está preocupado com os casos de uso críticos, que são aqueles diretamente relacionados à arquitetura do seu sistema. Certo? Disciplina de testes, é quem vai testar o sistema projetado durante a disciplina de análise e design. E aí, falei para vocês que eu não ia ficar mais repetindo. Disciplina de ambiente, de gerenciamento de projeto, com os mesmos objetivos, pessoal. A de ambiente para gerar guias de análise e projeto. A de gerenciamento de projeto para planejar as atividades de análise e projeto. Certo? Muito bem. Então, essa é a disciplina de análise e projeto. É uma disciplina mais concreta, mais mão na massa. Certo? É menos conversa com cliente e usuário e mais engenharia de software mesmo. Projetar o seu sistema, gerar diagramas, mostrar como é que tudo isso acontece por debaixo dos panos. Tudo bem, não é o código ainda. O código vai vir na disciplina de implementação, vai ter uma ênfase na próxima fase. Mas aqui, é uma abstração do código e você pode utilizar para entender como o seu sistema realiza todas essas funcionalidades. Ok? Então, depois que eu executo todas essas atividades, pessoal, não só as da disciplina de análise e projeto, mas como de outras disciplinas que podem ocorrer aqui nessa fase, a gente alcança o marco dessa fase, o marco da fase de elaboração, que a gente chama de arquitetura do ciclo de vida. Então, é o segundo marco mais importante do projeto. Deve-se analisar a arquitetura executável e a resolução dos principais riscos. Vocês percebem que enquanto lá na fase de iniciação eu identifiquei riscos e posso até ter algumas estratégias de mitigação aqui na fase de elaboração eu resolvi esses riscos? Resolução dos principais riscos do ponto de vista do RUP é estabilizar a sua arquitetura aqui na fase de elaboração. Ok? E aí, a gente tem aqueles critérios vários critérios que você deve avaliar para ver se você satisfaz eles e dizer olha, eu alcancei o marco dessa fase. Vamos ver quais são os da fase de elaboração. Primeiro, a arquitetura é estável e robusta comportando requisitos atuais e futuros? Isso daí é essencial, né pessoal? Esse é o foco da fase de elaboração. É você gerar uma arquitetura robusta que garanta os requisitos hoje e amanhã. Os riscos críticos foram resolvidos? De novo, sobre o ponto de vista de arquitetura? O planejamento está bem definido em termos de cronograma, orçamento e níveis de qualidade? Que veja, pessoal? Na fase de iniciação eu tinha estimativas. Beleza? Aqui, eu tenho definições muito mais precisas sobre os parâmetros do meu projeto. Que parâmetros são esses? cronograma, orçamento, níveis de qualidade, recursos que eu vou utilizar. Por que eu tenho muito mais precisão aqui, pessoal? Porque eu aprendi ao longo das minhas interações, aqui eu já estabilizei a minha arquitetura, provei que era viável executar esse meu projeto em cima dessa arquitetura, então eu tenho condições muito melhores de fazer um planejamento mais preciso, certo? Não quer dizer que eu não tinha planejamento na fase de iniciação. Tinha, era o foco da fase de iniciação, na verdade, era gerar esse macro planejamento do seu projeto. Mas é um macro planejamento. Aqui, você começa a ter planejamentos mais precisos com todos esses parâmetros aí, por fim, devemos fechar o contrato? E aí, pessoal, essa perguntinha é sobre o ponto de vista do RUP. É claro que na prática o contrato, na vida real, o contrato já foi fechado há muito tempo. Eu não conheço nenhuma empresa, das que eu trabalhei, pelo menos, que fosse deixar para fechar o contrato só depois de, sei lá, três meses de projeto, arquitetura feita, gerente de projeto alocado, isso não existe, pessoal. A gente sabe que na vida real o contrato é fechado muito antes, mas aqui no RUP ele diz, olha, o momento para você fechar o contrato é aqui na fase de elaboração, quando você alcança o marco dela. Por quê? Porque aqui você garante que o produto que você vai gerar vai ser um produto de qualidade em cima dessa sua arquitetura que você gerou. Porque só aqui é que você tem certeza disso, que você estabilizou a sua arquitetura, certo? Então, aqui é o que o RUP fala, a gente sabe que é diferente da vida real, mas não interessa. O que interessa é o que o RUP fala, que é o que vai cair na prova e a gente quer passar na prova. É isso que a gente quer no final das contas. É isso? Beleza. Então, esse é o resultado que é alcançado, pessoal, na fase de elaboração. Espero que vocês tenham entendido aqui. Vamos comprovar isso, então, com algumas questões. Então, vamos lá. No modelo RUP, olha lá, o CESP chamando o RUP de modelo. Você vai marcar falso por causa disso? Não. Todos esses termos são sinônimos em prova. Ah, é o termo mais correto? Não, não é o termo mais correto. Já falei isso daqui N vezes. Mas você não vai marcar falso numa questão se você ver modelo RUP, metodologia RUP, processo RUP, framework RUP. Tudo isso é sinônimo para fins de prova. Beleza? Continuando. No modelo RUP, a primeira linha de base da arquitetura de um software é produzida ao final da fase de elaboração. Certo, linha de base lembrem-se aquela versão aprovada formalizada de um conjunto de artefatos por exemplo da arquitetura o conjunto de artefatos que compõe a sua arquitetura. Falei para vocês isso ocorre pela primeira vez quando? Na fase de elaboração quando você alcança aquele marco que a gente acabou de ver de arquitetura do ciclo de vida você diz agora eu tenho uma linha de base na minha arquitetura. Ela pode ser modificada? Pode. Na próxima fase pode ser que eu perceba que eu tenha que fazer ajustes em cima da minha arquitetura mas como essa sua arquitetura ela agora faz parte de uma linha de base de uma baseline quer dizer que ela para ser alterada você precisa passar por um processo formal de aprovação. É só isso a diferença de um artefato que está em uma linha de base para um artefato que não está. Os dois podem ser modificados o que está e o que não está. A diferença é que um artefato em linha de base ele é mais controlado você precisa passar por um processo formal de aprovação. Está certo? e beleza essa versão estabilizada controlada da arquitetura gerada na fase de elaboração lá no marco dela verdadeira essa questão do SERP. Beleza vamos ver a próxima. Modelo de domínio descrição da arquitetura de software e versão preliminar do manual são resultados alvos da fase de elaboração do RUP. modelo de domínio eu falei sobre ele em algum momento na fase de elaboração não pessoal falsa essa questão o modelo de domínio a gente já estudou é aquele modelo de objetos de negócio que não representa entidades de software já falei várias vezes sobre esse artefato nos trechos passados na fase de iniciação não tem a ver com a fase de elaboração os outros sim descrição da arquitetura de software claro o documento de arquitetura de software gerado aqui e essas versões preliminares do manual pessoal começam a ser geradas aqui na fase de elaboração sim vocês vão encontrar lá no marco da fase de elaboração os principais artefatos gerados vocês vão encontrar lá material de treinamento que é justamente isso manual do usuário guias do seu sistema agora são manuais e guias completos já? claro que não você vai refinando isso ao longo das fases eles vão estar completos lá antes de entregar o software ao seu usuário final mas as versões preliminares já podem ser geradas aqui falsa essa questão porque o modelo de domínio já passou lá na fase de iniciação não ocorre aqui na fase de elaboração como um dos seus principais artefatos veja a próxima na fase de elaboração muitos componentes do sistema são implementados testados e integrados essas atividades que partem de uma arquitetura definida validada e implementada em fases anteriores do ciclo produzem um sistema operacional pronto para ser instalado no ambiente falso né pessoal toda essa descrição é referente a que fase a questão está toda certa ela só errou o nome da fase qual é essa fase onde acontece tudo isso pessoal fase de construção é o que a gente vai ver nos próximos trechos daqui a pouco exatamente onde ocorre isso a integração de todos os componentes do seu sistema uma grande ênfase em testes em implementação eles partem esses processos todas essas atividades aqui da fase de construção e não de elaboração partem de uma arquitetura definida arquitetura que foi definida onde? na fase anterior de elaboração já validada etc etc vão produzir um sistema pronto para ser instalado no ambiente ok o final da fase de construção marca demarca justamente isso o seu sistema pronto para ser passado para as equipes de transição colocarem o sistema no seu ambiente disponibilizarem ele ao seu usuário final certo? está toda certa essa questão mas ela na verdade tem um erro que a torna falsa que é chamada de fase de elaboração na verdade tudo isso acontece na fase de construção certo? errada essa questão por causa disso vamos ver a próxima aqui a análise de risco no RUP é algo constante nas diversas fases do processo de desenvolvimento em cada uma das fases o foco da gerência de riscos se diferencia em função do objetivo de cada fase assim a manipulação dos riscos está relacionada aqui em qual fase então olha só pessoal de fato a análise de riscos é uma atividade que acontece durante todo o seu projeto toda a sua metodologia embasada no RUP beleza você não analisa risco uma vez só na fase de iniciação por exemplo e esquece disso durante todo o seu projeto você vai analisando sempre em cada uma das fases checando a qualidade checando o progresso do seu desenvolvimento ok e o que a questão está dizendo é em cada uma das fases essa análise de riscos ela se preocupa mais ou menos com determinadas coisas ou seja a ênfase da análise de riscos muda dependendo de que fase você se encontra se você estiver na fase de iniciação por exemplo você está muito preocupado com a viabilidade do seu projeto você está preocupado em obter o consenso de todas as partes interessadas para dizer pelo menos se o seu projeto é viável então você tem aquele macro planejamento aquelas estimativas iniciais beleza isso era na fase de iniciação na fase de elaboração os riscos pessoal estão relacionados àqueles casos de uso crítico a sua arquitetura de como você vai estabilizar ela e assim por diante certo lembrem do que eu falei então vamos lá vamos fazer a questão a manipulação dos riscos está relacionada na fase D letra A análise eu nem vou ler o resto pessoal por quê? porque a análise não é fase análise é disciplina ok então a letra A e letra D letra A análise letra D requisitos você já pode marcar como falso de cara porque não são fases do RUP são disciplinas então pode ser letra B C ou E então vamos lá letra B na fase de construção a manipulação dos riscos está relacionada à instalação e distribuição do produto no ambiente não pessoal a instalação e distribuição do produto no ambiente do cliente é a fase de transição e não construção letra C na fase de transição a logística uma vez que é a fase que envolve o maior número de profissionais qual é a fase pessoal onde eu tenho alto paralelismo alta velocidade muitas equipes envolvidas aqui no RUP a fase de construção e não a fase de transição letra C falsa por causa disso então a resposta é a letra E olha lá o que eu falei para vocês diversas vezes a manipulação dos riscos está relacionada na fase de elaboração a questões técnicas envolvendo a arquitetura escolhida para você garantir que ela é robusta que ela está estabilizada e vai poder ser utilizada nas próximas fases para você implementar os seus casos de uso ok os casos de uso vão ser implementados em sua grande parte pessoal apesar de alguns já terem sido implementados aqui na fase de elaboração aqueles mais críticos e tudo mais mas a grande parte dos casos de uso vai ser implementada na fase de construção que é o que a gente vai ver nos próximos trechos quando a gente voltar daqui a pouco ok até logo então pessoal tchau tchau tchau